e rapaziada seja muito bem-vindos a mais um vídeo galerinha é o seguinte hoje a gente vai fazer o assoalho do fietão aqui do lado do sapo para a gente tá fazendo suporte do banco do lado de cá e colocar o banco desse lado também é que que eu fiz peguei um papelão fiz um molde aqui mais ou menos esse é o molde certo e vamos recortar ali né marcar e recortar eu deixei ele um pouquinho maior né porque aí depois a gente vai ajeitando com a lixadeira até encaixar ali no lugar beleza então vamos cortar aqui agora e daqui a pouco eu vou trazer a solda para cá para a gente testar ela só e vamos tentar grudar essa chapa ali para a gente tá conseguindo colocar o outro banco aí e dar continuidade no projeto aí vamos lá bom galerinha cortei aqui graças a Deus deu tudo certo tive que fazer uma gambia aqui que tem que dar uma pitada da pitada tomar 220 aqui 220 aqui tá só no pino grande essa aqui é 110 que é o trifase que esse é 220 só que eu vou ter que puxar dois fios aqui para colocar uma tomada certinho isso aqui vai dar zebo porque a hora mas por enquanto aqui para a gente cortar ali eu fiz essa gambia aí mas deu certo bom vamos lá galerinha cortei ali vamos colocar para ver se dá certo deu um pouquinho trabalho cortar porque no chão você está ligado né é complicado mas eu vou fazer uma banca aqui certinho você vai ver vai ficar top é eu vou começar a mexer semana agora fazer a cobertura aqui porque trabalhar no tempo também não tem como né e vou mexer o doce bom vamos colocar aqui em cima agora ver como que ficou eu cortei bem maior do que era para ser feito para a gente poder ir acertando aqui chegando vamos ver como é que vai ficar aqui eu podia puxar até aqui galera você está ligado para cobrir por cima aqui mas eu não quero colocar a chapa por cima entendeu então por isso que eu vou ir cortando aqui acertando e emendando para ficar uma chapa só não ficar uma chapa em cima da outra entendeu porque senão fica juntando sujeira entre um e outro e acabar enferrujando e empodrecendo de novo mais rápido então vamos fazer desse jeito aí bom vamos lá eu vou tentar ajeitar aqui para ver que que vai ter que recortar mais o que que vai se encaixar aqui para a gente começar a soldar beleza então acompanha aí aí galera ó cachorro certinho mostrar por baixo aqui para vocês ó filé vai ficar top só que agora galera antes de soldar essa chapa aqui vamos refazer aquelas longarinha ali que tá quebrada aquelas vigas ali então vamos tirar aqui e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí ó e vai ser trampa em você tá doido vamos lá vamos fazer aqui e é galerinha o dia chegou ao fim não deu tempo da gente terminar o assoalho aqui mas eu deixei todas as chapas cortadas já a do chão tá aqui e aqui tá a da lateral e essa daqui é de baixo aqui e vai aqui tem que dar um ajuste aqui e aí depois vai mais uma embaixo e só soldar agroalhas todas aí que vai dar bom galera porque que eu não terminei por causa que eu não tava sabendo é qual que era a ligação dessa máquina aqui se ela tá no 220 ou no 380 e eu também não sabia ver aqui o que tava aqui que eu não entendo nada de elétrica dessa parte aí então mais eu descobri a máquina trifásico 220 e aqui também é trifásico 220 só que eu não tô entendendo galera é o seguinte e como que eu vou é nesse trifásico 220 são duas pernas 110 né duas pernas é positiva e uma perna negativa só que como que eu vou saber qual desses pino aqui é negativo entendeu tanto aqui ali dá para ver porque ali eu vejo se o que tá vindo do posto beleza e o fio negativo aqui é o fio preto aí não lembra tava vendo aqui é um desses fio preto aqui é um negativo mas e como que eu vou saber qual que é lá para mim colocar certo aqui entendeu então eu vou ver certinho aqui eu liguei ela liguei a tomada ali funcionou só que não tá querendo soldar bem porque não tá certo na tomada ali a voltagem ela fica só pipocando beleza mas amanhã eu venho terminar isso aqui e daí eu vou mostrar para vocês aí no vídeo finalizando né e também eu vou ver se eu dou um jeito de fazer uma bancada aqui para a gente tá trabalhando para ficar melhor eu tenho aquela que tá lá em casa que tem a morça no lugar tal vou trazer ela para cá também a gente tá conseguindo mexer aí eu vou tirar aquele pé de aquele pé de goiaba ali aquela casinha para dar um espaço melhor para gente aqui e vai ficar filé é e fazer cobertura também que o tempo tá formando para chuva e vai ser difícil ficar arrastando essa máquina para lá e para cá aqui nessas pedras tem que falar que estraga né bom então é isso daí galera é lembrando vocês aí que a gente tá criou um clube de membros aí no canal que a partir de dois reais vocês conseguem tá colaborando com a gente aí para tá fortalecendo nosso projeto e tudo mais lembrando que é opcional você ajuda se você quiser tá bom lá a gente vai estar postando conteúdo é mais um tempo real mais exclusivo para você tá mas isso aí é só para tá ajudando fortalecendo a gente quem é fã do canal aí e quiser é é só entrar na aba membros aí que vai conseguir ajudar a gente beleza bom é isso aí eu vou deixar nesse vídeo por aqui espero que que vocês tenham gostado dos vídeos aí a gente voltou a gravar todos os dias para sair no vídeo e é isso daí se Deus quiser até daqui um dois meses a gente finaliza esse projeto beleza então é isso aí obrigado por todo mundo tá acompanhando é deixa seu nome aqui sua região de onde vocês estão acompanhando os vídeos para mim tá mandando um abraço para vocês beleza é nós estamos juntos e até o próximo vídeo E aí